Quando nós colocamos as nossas causas que aos nossos olhos é impossível, o Senhor Ele faz, o Senhor Ele age por nós. Olha o que Deus manda entregar para o teu coração. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faça do Senhor o teu Deus, absoluta em todas as coisas na tua vida. Se você estiver hoje passando pelo vale da sombra da morte, lembre-se que a soberania de Deus, lembre-se que a mão poderosa de Deus passa contigo. Então, portanto, não temas, diz o Senhor, porque Deus Ele está contigo e sempre vai estar. É Deus quem te consola, é Deus quem te levanta e hoje Ele tem uma promessa para a tua vida. A vitória está muito perto, por isso os ataques, por isso os levantes, o inimigo não vai desistir de te derrubar. O inimigo não vai desistir de tentar te fazer parar. Mas hoje Deus está falando contigo e dizendo, filho, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, nada vai faltar para você. Vai aquietando o teu coração aí neste vale, porque eu passo contigo, diz o Senhor, hein? Deus manda dizer para ti, estou eu abrindo na tua vida uma grande porta e você vai passar por esta porta. E o meu nome, diz o Senhor, em meio a tantas lutas, o meu nome vai ser glorificado. E muitos daqueles que torcem para a tua queda vão ter que aplaudir e dizer, meu Deus, o que aconteceu na vida desta pessoa. E tu vai olhar e vai dizer, foi o meu Deus, foi o meu pastor que não me deixou nada faltar. Receba esta palavra para a tua vida no dia de hoje, Pai querido, Pai de amor. Eu oro por esta pessoa. Entra com a tua provisão na vida dela, Senhor. Quantas pessoas olhavam para ela e diziam, ah, para ela não tem mais jeito. Ai, ninguém vai fazer nada. Não tem como acontecer mudança, ei. Hoje Deus está entrando na tua vida para mudar. Senhor, abençoa esta vida. Eu não sei o que ela está planejando fazer hoje. Mas uma coisa eu quero dizer para ti. Deus está indo contigo. Eita, Deus, vai abrindo portas, quebrando barreiras, muralhas. Visita a casa desta pessoa. Visita o armário. Visita a geladeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abra, Senhor, aquela porta que ela tem pedido para ti. Senhor, entra com a resposta na vida desta pessoa hoje. Porque não foi por acaso, não foi sorte que você chegou aqui. Você chegou aqui porque Deus te trouxe para falar ao teu coração. Vai nos comentários e diga, eu recebo, eu tomo posse. Esta palavra é para a minha vida. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Então não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.